Música Mas eu fiquei sabendo que você tinha uma fazenda E nessa fazenda tem uma lagoa E eu queria pescar nessa lagoa Só que a minha vara é essa Desse tamanho E com essa vara eu queria pegar Paco Paco Mas lá na minha fazenda é proibido pescas Mas tem outra Música Olá, eu sou a Ana do Ed Repórter News Estamos aqui para fazer mais uma matéria Com o comediante Cristiano Ferreira E o Halley Não me engano Bom dia Cristiano Ferreira Bom dia, tudo bem? Tudo Eu queria saber quando e como você descobriu que sabia fazer rir? É até estranho Porque a gente morava assim Numa cidade de interior A gente não era acostumado com essas coisas Mas a gente assistindo programas de TV Eu acho que isso influenciou a gente Para estar Puxa, eu quero brincar um pouquinho com isso Eu quero estar fazendo isso Eu quero fazer as pessoas rirem Então isso para mim Aí foi despertando aquilo Foi despertando Puxa, vamos embora, vamos fazer É isso que a gente está E a gente está aí Quais foram os humoristas que inspiraram no seu trabalho? O Tom Cavalcante O Chico Anísio é um ícone Então aí a gente pensou Vamos fazer pelo menos um por cento que ele faz Para trazer essa alegria para o povo brasileiro Então a gente veio e estamos aí na luta E você acha que o gênero stand-up está em crise? Porque tem muita gente fazendo Tem muita gente fazendo isso Mas eu acho que não Eu acho que é um começo Tem muita gente aí que está começando agora com isso E está tendo resultado Então eu acho que é uma coisa que vem crescendo aos poucos E para você contar uma piada, vale tudo? Depende, se for pinto dentro do ovo não Você tem algum canal, algum outro lugar que você queira Para as pessoas acessarem, te buscarem, Facebook Qual que é a sua página? Tem o meu Instagram Cristiano Artista Underline Cristiano Artista Underline É isso mesmo Cristiano Artista Underline E tem o Face também Pode estar procurando lá É só clicar Cristiano Ferreira Que aí aparece lá Aparece tudo lá O que a gente faz Essas coisas assim Cristiano, você quer deixar algum contato E-mail para a gente Para poder entrar em contato A sua agenda? Sim O telefone de contato é 011-95-173-9729 E tem o nosso e-mail também Que é CristianoArtista 39 Arroba Gmail Quem quiser estar entrando em contato com a gente É por esses endereços Música 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 Tchau, tchau. Tchau.